Salve galera pessoal com o canal Dicas e Pescas Hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha cidade aqui Nós estamos em Santos Estamos no centro de Santos exatamente Vou mostrar aqui a prefeitura De Santos Aqui é o Paço Municipal Ao lado ali temos os pontos de ônibus aqui Também temos as lojas Vou mostrar pra vocês Vou mostrar aqui o bondinho da cidade Onde mostra os lugares turísticos da cidade Os pontos turísticos da cidade Isso aí Hoje vai ser só Um golezinho do canal aqui Mostrando a parte do De Santos aqui A região onde eu moro Aqui também é a bolsa de café Ali é o Correio Vamos passar em diversos pontos turísticos Que a gente vai passando por aqui Acabei de falar O bondinho está encostando aí Vou mostrar pra vocês Esse é o bondinho Da cidade Você paga uma taxinha Eu não lembro quanto que é agora E você acaba passando aí Nesse bondinho Que vai te levar em vários pontos turísticos Foram todos reformados Alguns da época Foram reformados Para poder usar aqui na cidade Se quiser fazer esse passeio É só vir aqui na Prefeitura de Santos E ali no balcão de formação Vamos ver se vocês compram Ali é o balcão de formação Aí você compra o seu bilhete Vai parar lá E aí você já pode sair aí Passeando aí com o guia Eles falam aí O local Onde você vai estar passeando Ok? Vamos dar mais um rolê por aí Passeando aqui Vendo as lojas No centro Tem loja rias Tem Baralões de roupa A planta Olha o bondinho chegando aí, ó. Pessoal da fiscal aí, ó. Tá aí mais uma opção turística, pessoal, aí quiser passear de bondinho aqui na cidade de Santos, né? Certo feito na rua. Deve ter vindo, pessoal. Aí tem pra cá, tem a Bolsa do Café, aqui no centro, né? Tem as olhas, como eu falei pra vocês. Aqui nessa rua aqui, ó, tá vendo aí? Mais um lugar ali onde era a Bolsa do Café. Um prédio importante pra caramba, que é da Polícia Federal. Mais à frente ali, é o finalzinho, dá pra ver o cais. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem aqui, é o final da rua, vou mudar a paradinha. Olha lá, final da rua, eu vou ver o cais, tá? Mais um ponto turístico aqui, ó. A Santos, a Associação São Paulo e Céu dos Santos. A rua, praticamente toda a Bolsa do Café. Aqui vários pontos turísticos também, gente. Antigo, gostoso de passear pra olhar, conhecer, né? Olha aí, a garagem aí, ó, só pro total, ó. Três andares. Bem legal aqui. Bom, galera, agora de frente agora a Bolsa Oficial de Café, tá? Foi inaugurada em 7 de setembro de 1922, com estilo eclético. Mostrar pra vocês agora a imagem desse local fabuloso. Se quiser conhecer aqui, olha lá, a rua do Comércio. Aí. Aliás, a rua foi da... Antiga rua do Consulado, tá? Prédio muito lindo, maravilhoso. Prédio muito lindo, maravilhoso. A campainha é da antiga ainda ali, ó. Pra anunciar os pregões. Galera, aqui, ó. Era o antigo Ministério da Fazenda, tá? O pessoal vinha tirar o CPF aqui. Saiu esse prédio daqui e foi lá pro Canal 2. Ali na continuação da... O cais. O cais. O cais. Bom gente, finalmente chegamos aqui no Museu Pelé quem não conhece Pelé é uma enorme estrutura que foi totalmente reformada, que era um grande pátio estava sendo deteriorado pelo tempo a prefeitura fizeram essa reforma maravilhosa aqui no museu vou mostrar para vocês aqui por fora vou pegar aqui depois por dentro aqui, vou mostrar também ali mais um prédio esse prédio aqui também na frente é de 1640 deixa eu dar um zoom lá para vocês verem lá em cima 1640 tá gente muito antigo também muito antigo aqui ó vamos lá chegando aqui aqui é onde fica a estação do bondinho vou mostrar uns modelinhos para vocês aqui frente ao museu aqui que tem a bilheteria ah, então lá ficou só o balcão de informações então recapitulando lá aquela imagem lá que eu coloquei no começo tá agora ficou para cá a saída do bondinho lá é só o balcão de informações em frente à prefeitura então fica de fronte aqui ao Museu Pelé tem a bilheteria aí olha lá a bilheteria lá o rapaz está lá fazendo a venda e aqui os bondinhos aqui já estão saindo aí mais uma vez aí pessoal pegando os turistas para dar um rolê para conhecer a cidade e ficou sendo a secretaria de turismo aqui também prédio reformado tem mais outro bondinho ali que está em exposição ele ali é um pouco mais futurista na época aqui o aberto olha aí o botoneiro o condutor de bondinho chamava-se botoneiro naquela época fazendo as instruções pessoal puxei aí pessoal fazendo visita aí aqui é o Museu Pelé então vem aqui de frente só para vocês pegarem o gostinho para ver ficar bem atento aqui no museu balcão de formação e tal você entra aqui e já dá uma olhadinha bom pessoal esse foi o vlog de hoje o pessoal está fazendo até aqui passando passando com o turista todos da Holanda estão vendo para conhecer a cidade de Sanse estão passeando aí aproveitando o dia para conhecer aqui as estruturas de Sanse que é muito conhecida mundialmente então estão todos passeando aí e admirando a nossa cidade aqui então vamos ficando por aqui um abraço a todos quem quiser compartilha aí se inscreve no canal e a gente vai mostrando mais coisas por aí agora vou dar uma rodada por aí se a gente colocar mais alguma coisa no canal tudo bem e até a próxima tchau 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 tchau